Música Por favor, Renata, para aí um pouquinho. Esse vestido é uma criação de... Criação e confecção da estilista cearense, que mora na Itália, José Marri. Música O conceito é bordado em dois dragões orientais. É uma joia que pesa 18 quilos. Aí está o Renata das paletas. Por favor, Rafa. Rafa vai defender você. Música Aí está o Renata Gasparetto, concorrente de número 1. Música Por favor, Rafa, ajuda a Renata a subir. Aplausos para a Renata Gasparetto, com o vestido, criação. Aplausos para a Renata Gasparetto. E a reina de ajuda. Aplausos para a Renata Gasparetto. Aplausos para a Renata Gasparetto. Finalizando o seu desfile, Renata Gasparetto. Próxima concorrente da noite, Sid The Winson. Sid The Winson.